Esse é o Ancapsule e eu vou falar agora sobre os uniformes dos policiais aqui do Rio de Janeiro que vão passar a usar a câmera, né? Vai ter aquela câmera, aquela bodycam pra filmar tudo que eles fazem, né? E isso aconteceu por ordem do STF. Olha que coisa, né? Mais uma vez eu vou falar aqui pra vocês. Acho um absurdo se o STF tá definindo esse tipo de coisa. Não deveria ser isso. O STF é judiciário. Ele não legisla, ele não executa. Ele só checa, ele só verifica no final se a coisa foi feita correta ou não. O fato do STF tá obrigando o executivo a fazer alguma coisa tá errado por definição. Agora, dito isso, eu sou a favor de câmera pra policial. Vou explicar pra vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Sr. Rodrigues Luca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, por que eu sou a favor de câmera pra policial? Pelo motivo simples. Que policial, sim, tem um poder muito maior do que do cidadão comum na hora de ter um embate com ele. E aquele negócio. Eu não vou defender policial que faz coisa errada. O policial tá fazendo coisa errada, tá extrapolando a sua função. Tem que ir pra cadeia mesmo. Tem que enfrentar a justiça mesmo. Por outro lado, o policial que tá agindo correto, a câmera ajuda ele. Por quê? Porque pode acontecer dele ter um embate com alguma pessoa e a pessoa depois alegar que foi torturada pelo policial, que foi maltratada pelo policial, quando na verdade não foi. E aí, nesse caso, a body cam ajuda o policial porque ela prova que o bom policial foi um bom policial, não cometeu o absurdo, então pronto, livra a cara do policial nessa situação. É um meio de prova eficaz nesse caso. Então, é o que eu falo pra vocês. O pessoal gosta... Aqui no Brasil, a gente tem um problema de violência tão grande que muita gente acaba apelando pro outro lado, né? O brasileiro acaba indo pra aquele negócio, não, tem que bater em bandido mesmo, tem que bater em bandido mesmo, bandido bom é bandido morto e coisa e tal. E eu entendo a revolta das pessoas porque realmente a gente se sente muito inseguro aqui no Brasil. Mas tomem cuidado com isso. Não, bandido bom não é bandido morto. Por quê? Porque o excesso policial acaba matando gente que não é bandido. O policial, às vezes, acha que tá lidando com um bandido, acha que tá justificado invadir a casa do cara na favela, quando na verdade não está, está extrapolando o definido pela legislação, né? Então, é aquele negócio. Uma câmera não vai atrapalhar em nada o bom policial. O bom policial que segue a regra, que segue a lei, que já faz a coisa certa, ele não vai ser atrapalhado pela câmera. Ao contrário, vai ser beneficiado, como eu expliquei. Se tiver alguma situação meio conflituosa, ele pode ser salvo pela gravação que tá acontecendo ali, né? O mal policial, meu amigo, eu não vou defender o mal policial. O mal policial que infringe as regras, que entra em casa dos outros sem ter mandato, que atira sem ter motivo, aí, meu amigo, esse cara tem que responder pelos atos dele mesmo. Então, eu não vejo problema nenhum com isso daqui. Acho bastante justo esse tipo de coisa. Entendo as pessoas que acham que não, que tem que dar direito pra polícia e coisa e tal, tem que bater mesmo porque os bandidos são muito mal e coisa e tal. Então, eu espero que essas pessoas só não tenham o desprazer de um dia estar na outra ponta dessa coisa. Porque o grande problema é esse, né? O policial, se for bater em bandido, em traficante e coisa e tal, tudo bem. A questão é que o policial ainda não sabe quem é bandido e quem não é. Muitas vezes o policial acha que a pessoa é bandido e pode ser você que tá aí dizendo que bandido bom é bandido morto. Ele pode achar que você é bandido. E aí, meu amigo, cuidado com isso. Muita gente inocente acaba tendo a sua vida destruída por uma coisa dessa, né? Seja por uma prisão indevida, por uma violência excessiva, seja por um processo depois que vai levar anos e anos pra pessoa se livrar disso daí, né? E isso sim, isso atinge majoritariamente o pessoal mais pobre porque o pessoal rico tem dinheiro pra contratar bons advogados, tem jeito de se livrar dessa história. É sempre entre a população pobre que você vê aquele caso do cara que foi inocente, que foi preso, ficou 15 anos na cadeia, o cara era inocente e ficou lá preso esse tempo todo. Isso é um ponto que eu acho que o pessoal tem que acordar pra esse negócio. Direitos humanos não é coisa da esquerda, não é coisa de... Não, direitos humanos é uma coisa real, é de ser humano. A gente precisa disso também. O policial tem que agir dentro da linha ali por conta de que essas leis existem justamente porque existe excesso por parte de policiais, né? O pessoal que adora dizer pro policial não tem que entrar na favela e ser atirando em todo mundo, batendo em todo mundo. Que história é essa, pô? A favela... 99% das pessoas que moram na favela são honestas, são pessoas de bem que estão trabalhando ali. Não. Ah, tem gente ruim na favela? Tem. Tem gente ruim na favela. Como tem gente ruim também no asfalto também? Tem gente ruim em tudo quanto é lugar. O ponto aqui é... Violência policial é sim um problema. A gente não pode ficar com essa ideia simplória de que se o policial acha que é um bandido, pode fazer o que quiser com o cara. Não, não existe isso. Pra fazer a coisa toda, ele tem que ter um embasamento, tem que estar dentro das regras, tem que estar seguindo um mínimo de civilidade ali, né? E olha só, isso é uma visão libertária também, tá? Porque é lógico, quando você for escolher, quando a gente estiver numa capistão e você for escolher a sua agência de segurança privada, que você vai contratar pra prover a sua segurança, eu preferiria contratar uma agência que tenha câmeras, até porque, você lembra, né? Se você está assinando um contrato com essa agência de segurança privada, você está aceitando que essa agência, ela pode impor a lei dela sobre você. Então, é muito importante que você veja se a agência tem um padrão ali, porque é aquilo que eu falo pra você. Se for uma coisa tipo de você ser processado, é menos mal. Um processo é chato pra caramba, é caro, é demorado, é ruim pra você, é toda uma tortura mental que você tem que passar. Mas, muito pior que isso, é se um policial usar a violência contra você, achando que você é uma pessoa, um bandido, ou que está ameaçando alguém, e isso pode ser irreversível. Você pode levar um tiro, você pode morrer, você pode ficar paraplégico, você pode ter um problema sério. Enfim, violência é algo que tem que ser muito comedido, tem que ser usado apenas em casos extremos, né? Então, no final das contas, eu tenho certeza que se o bandido estiver atirando no policial, o policial revidar, não vai ter problema nenhum. A câmera vai estar mostrando que o bandido está atirando, o policial está revidando, pronto, problema nenhum, não teve nada ali. Agora, por outro lado, se o policial agir errado, realmente começar a dar tiro a esmo em gente que não tem nada a ver, ou que não tem nenhuma evidência de que seja bandido, isso vai pegar os maus policiais. Então, eu não vejo problema nenhum em câmera. Acho que a decisão correta deveria usar isso mesmo o tempo todo para evitar esse tipo de problema, mas acho errado que isso seja por ordem do STF. A gente está virando um país em que o STF que manda, né? Viramos uma monarquia absolutista, ou uma oligarquia absolutista, em que 7, 11 membros ali não eleitos pelo povo são quem decide tudo aqui no Brasil. Isso é extremamente perigoso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.